Valdir Júnior Tio Chico, qual sua expectativa de novidades e lançamentos No festival Interlagos desse ano? O que espera do mercado 24 e 25? Valdir Eu acho que esse ano E aí é minha expectativa A Honda pode apresentar a Hornet 750 E a Transalp Acho que sim, pode ser Apresentar Mas eu acho que não vai ter teste dessas motos não Kawasaki eu acho que já vai dar teste Teste mesmo Da Eliminator Ano passado eles mostraram a Eliminator A Zontz vai ter muitas motos de teste Vai ser legal Zontz ano passado mostrou a 350E, a Scooter Esse ano eu acho que as pessoas vão poder testá-las Isso vai ser muito legal Esse ano vai ser melhor do que o do ano passado Obviamente que eu não irei E... O que mais? Royal vai ter a Super Meteor para teste Vai ser legal Vamos torcer que a Royal apresente Porque assim A Royal foi um fracasso ano passado Foi uma piada Mas eu acho que com a nova gestão O Gabriel Patini Ele pode trazer a Shotgun Para a galera ver E quem sabe A Iman Lion 450 Para a galera ver Não para testar Não para testar Mas para ver Tomara que ele faça isso Que ele não cometa o erro da gestão incompetente anterior E o que mais? Kawasaki a Eliminator Já para teste Para a galera rodar Eu acho que é o óbvio Honda Acho que vai mostrar Hornet Como eu falei E a Transalp E a Marra Nada Igual ano passado Uma piada Ficou levando moto de super herói Das princesas da Disney Princesas da Disney É isso Harley Davidson Nada Acho que nem vai Harley nem vai para lá Harley nada é a mesma coisa Aqui no Brasil Cada vez pior O que mais? Falta alguma montadora? A Dafra Tomara que traga As opções aí No lugar Da Da TVS Tomara que a Dafra Apresente alguma coisa Mas também não estou apostando Vai ser melhor Esse festival Interlagos Será melhor do que o do ano passado Na minha opinião Em relação a novidades Mas obviamente Que eu não irei Mas estarei bem representado Pelos terríveis Paulo Cabral E Eduardo Do canal Mototrade O jovem Sam Ele diz Apesar do senhor Já ter me respondido Estou para comprar uma moto Estou entre a Factor 150 E a FZ15 Vou utilizar a moto Para ir ao trabalho Faculdade Rodar e food No final de semana Jovem Sam Melhor a FZ15 Que é mais segura Tem ABS Se o dinheiro ficar apertado Vai de Factor 150 As duas são Ótimas opções E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.